Oi, gente, tudo bem? Vamos começar para a nossa aula de hoje, do dia 19 de março de 2021. A professora vai falar uma coisa para vocês já, de cara, hoje tem joguinho, tá? Que eu vou mostrar para vocês como é que entra, como é que é o joguinho, é joguinho da memória, muito legal. Só que, prestem atenção, um recado muito importante para papais, mamães, a toda a família e você também criança. Não saiam de casa se tiver, se não for necessário. Usem máscara, passem álcool em gel na mão, tá? Evitem estar chegando perto das pessoas, é o que a gente tem que fazer. Porque tem muita gente doente, tá bom, meus amores? Então, a professora pede para vocês que só saiam de casa se for necessário, tá? A mamãe, quando for no supermercado, papai, quando for no supermercado, alguém, quando for no supermercado, não leva a família, vai só um só, tá? Tentem fazer isso, tá bom, gente? Porque a coisa está muito séria, tá? Então, muita gente doente, vamos ficar em casa, saiam muito pouco para a rua, não visitem vovô e vovó, tá? Que é muito perigoso e agora não tem aquela coisa assim, criança não pega, pega sim, tá? Tem casos aí que tem famílias todas, assim, família inteira que está dodói no hospital, tá bom? Então, eu peço isso daí para vocês, tá bom? É que a gente quer voltar, mas enquanto essa vacina não tiver essa vacina para todo mundo, então não tem como voltar, tá bom? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje, tá? É dia 19 e aí a gente tem a história da galinha. Dona Galinha e o Ovo de Páscoa. Ilustrações de Roberto Caldas. Quem foi que escreveu foi Eliana Sá, da editora Espioni. Gente, essa daqui é uma historinha muito legal, né? O que será que acontece na historinha da Dona Galinha e o Ovo de Páscoa? Essa galinha está com esse ovo de Páscoa, o que será que ela está pensando com esse ovo de Páscoa, né? Então, vamos lá. Que dia gostoso de sol, Dona Galinha até pensou, hoje está bom para um passeio. Então, empurrou o portão do galinheiro com o bico e saiu para dar uma voltinha. A minhoca aqui olhando ela. Cisca daqui, cisca dali. Dona Galinha deu de cara com uma coisa brilhante, muito estranha. Parecia um ovo. O ovo mais bonito que ela já vira em sua vida. Que ovo mais enfeitado só pode ser ovo de pavão? Na verdade, Dona Galinha não sabia que era domingo de Páscoa e que ninguém tinha deixado... E que alguém tinha deixado cair um ovo de chocolate no quintal. Ainda muito desconfiada, Dona Galinha tocou, escutou, cheirou o ovo e criou o coragem. Vou levar ele para casa. E lá se foi a Dona Galinha, com o ovo pelo bico, toda contente. Colocou-o num canto escondido do galinheiro e começou a pensar. Como vou chocá-lo? A essa altura, todo galinheiro já comentava a história. O senhor papagaio, que havia enxergado em tudo de lado seu coleiro, dava notícia às quatro vezes no terreiro. Alô, atenção! Atenção para uma notícia chocante. Encontrado o ovo enfeitado com um laço de fita amarela. De pais desconhecidos. Mais informações com a Dona Galinha no fundo do quintal. Ai, todo mundo ficou... Uuuu, né? Foi aquele corre-corre. Todos queriam ver o tal ovo. Ele era mesmo bonito, diferente, mas meio esquisito. Dona Galinha, que tinha achado o ovo, dizia ser direito o seu chocal. Mas Dona Perua, Dona Galinha da Angola, Dona Pátria, Dona Gança, todas queriam ser mãe dele. Olha que ovo bonito, gente! Pronto, a confusão estava armada. Deixar que outra tivesse a glória de chocar o lindo ovo? Nem pensar. Dona Galinha queria para si todas as honras. Se quiser, comadre, disse a Dona Gança, eu posso chocá-la. Ai, eu também estou quase sem serviço em casa, disse a Dona Perua. Eu ajudo, eu quero, eu preciso. Calma, senhoras, gritou Dona Galinha. Não se incomodem, porque eu mesma vou chocar esse ovo. Quero ter o prazer de ver o lindo bebê que sairá de dentro dele. As comadres cansaram de tanto insistir, mas ainda esperaram algum tempo para ver se pelo menos poderiam ter a chance de tocar, de trocar com a Dona Galinha, pelo menos uma vez, para chocar o ovo. Que nada! Não tiveram essa chance. Dona Galinha, mais que depressa, se colocou em cima do ovo, se ajeitou, abriu as asinhas para deixá-lo bem quentinho. Olha o jeito que ela imaginava que ia ser o pintinho, gente. Com um lacinho no pescoço. Ai, ai, eu não tinha visto esse detalhe. O tempo foi passando, o calorzinho aumentando e nem sinal do bebê. Às vezes, as comadres apareciam para saber notícias do ovo e para dar palpites. Como é, comadre? Já nasceu? Perguntou a Dona Carejó. Sente mais para frente, comadre. Uma pontinha do ovo está de fora, falou a Dona Galinha da Angola. Obra mais as asas, quem sabe adianta? Exclamou a Dona Pavô. Levante um pouco para descansar, disse a Dona Gança. Coitada, a galinha está até tonta aqui, de tanto, né? Quem é mamãe aí sabe, quando a gente está grávida, o que acontece com a gente. De repente, Dona Galinha sentiu algo se mexer embaixo dela. É claro, só podia ser o bebezinho. Finalmente, saiu de lado e olhou para baixo de si. Eu não entendo. Em vez de quebrar, o ovo encolheu do ninho, do lado da Dona Pata, gritou. Comadre, comadre, desista, isso não vai dar certo. Olha o ovo aqui, todo amassado. Dona Galinha pensou, pensou. E para não dar o braço a torcer, saiu devagar e sem jeito de cima do ovo, resolvida escondê-lo das amigas. Carregou até a cerca, colocou atrás de uma pilha de saco de adoro. Já que não consegui, ninguém mais toca no meu ovo. Amanhã, quem sabe, tento de novo. Então, voltou para o ninho para chocar os seus próprios ovinhos, que estavam esquecidos até agora. Com todo o tempo que perdi, já teria chocado uma porção. Um monte, né? De ovos. Tadinho. Assim, sempre disfarçando, Dona Galinha deixou o tempo passar e não contou para ninguém que desistiu do lindo ovo. Vamos sair logo esse negócio daqui, gente. Aí, ó. O dia continuou quase tão igual aos outros e à tardinha, como sempre, Pedro apareceu para recolher os ovos do ninho espalhados pelo quintal. Naquele dia, Pedro demorou mais. Fuça daqui, fuça dali. Todo galinheiro acompanhava com os olhos. O que será que ele procurava? As aves começaram a desconfiar. Muito espertos, Dona Galinha da Angola e o Senhor Papagaio já tinham percebido tudo. Então, começaram a dar pistas para Pedro. Está fraco, estou fraco, está fraco, gritava a Galinha da Angola quando ele estava longe da cerca. Está forte, está forte, está forte, ajudava o papagaio quando Pedro se aproximava dos sacos de adubo. De repente. Mãe, achei, achei! Pedro gritou feliz e saiu correndo em direção à casa, carregando o ovo colorido e enfeitado. Mãe, achei o ovo que o coelhinho da Pásco escondeu para mim, só que está meio burcho. Coelho? Páscoa? Mas coelhos não botam ovos? Dona Galinha entendeu tudo. Como evitar que todos soubessem o que realmente havia acontecido? Mas agora já era tarde, pois o galinheiro em peso olhava fixo para ela. Dona Galinha, tonta do vexame e vermelho, que nem tomate, apenas conseguiu falar. Sou mesmo uma boba como eu para chocar um ovo de chocolate. Ela não sabia, né, gente? Tadinha da Galinha. E aí, todo mundo que também estava achando que o ovo era de verdade, também estava acreditando. Coitadinha da Galinha. Ela não pode ficar com vergonha. Ela quis fazer a parte dela. E aí, a gente termina a nossa história. Vamos lá, então, para o mês de março. Então, se ontem, né, foi quinta-feira, dia 18, hoje é sexta-feira, dia 19, né? E aí, amanhã vai ser dia 20. Mas hoje é dia 19. Tá bom, gente? Então, amanhã é sábado, né? Que vai estar tudo fechado, sábado. Tem que aproveitar e comprar as coisinhas hoje. Bom, põe o dedinho aí. Escreva um Macatuba, dia 19 de março de 2021. Se você ainda estiver escrevendo, pausa o vídeo e aí você continua, tá bom? Pula uma linha, escreva o seu nominho completo. Pula outra linha e aí vocês vão copiar essa parte. Copiar a parlenda no caderno, ó. A professora, eu separei aqui essas duas palavrinhas aqui, ó. Caderno. Então, eu separei o caderno do novo, tá? Porque não cabia na minha página, tá? Não cabia na minha linha. E também as palavras, ó. Palavras. Eu separei só o pá, tá? E o lávras ficou lá do outro lado. Que rindo. Então, vamos lá. Depois vocês vão... Epa! Peraí. Aí. Pula uma linha. E copie. Ó, a linha tá puladinha, né? E copie. Essa parlendinha. Eu vou ler pra vocês, ó. Um, dois. Se você já sabe, lê aí junto comigo, ó. Um, dois. Feijão com arroz. Três, quatro. Feijão no prato. Cinco, seis. Falar inglês. Sete, oito. Comer biscoitos. Nove, dez. Comer pastéis. O que que você vai fazer nessa atividade depois que você acabar de copiar tudo? Então, pausa o vídeo. Copia. E depois despausa pra professora falar o que que você vai fazer agora na parlendinha. Depois que vocês acabarem de copiar, vocês vão pintar as palavrinhas com uma cor clara, tá, gente? Porque senão vai sumir todas as letrinhas. Vocês vão pintar as palavrinhas que rimam com cores iguais. Por exemplo, vocês vão escolher uma cor. A professora escolheu uma cor aqui. Laranjinha. Eu vou pintar de laranja as palavras que rimam, tá? Então, o que que rima com dois? Um, dois. Feijão com arroz. Então, pintei de laranjinha. Três, quatro. Feijão no prato. Então, vocês escolhem outra corzinha pra pintar o quatro e o prato. E assim vai, tá bom? Quero ver como que você vai fazer isso daí depois na hora que vocês mandarem a foto pra professora. Tá bom? Vamos pra próxima atividade? Vocês vão pegar a caderninha, não, desculpa. A apostila de língua portuguesa, tá? Essa apostila aqui, só que vai lá em língua portuguesa e abre na página quinze e na página dezenove. Na página quinze a gente só vai ler o poeminha, tá bom? Pra vocês estarem fazendo a página dezenove. Vamos lá? Essa daqui é a página quinze e essa daqui é a página dezenove, tá bom? Vou ficar aqui do ladinho. E aí nós vamos ler a página quinze. Então, ó, aqui eu não vou ler essa daqui, tá? A gente só vai só ler o poeminha. Então, qual é o endereço? É o título do poema. Aqui as palavrinhas, elas rimam. De maneira diferente, vocês perceberam? Elas rimam. Olha só onde é que elas rimam. Eu vou circular. Vocês circulam aí também, ó. Deixa eu pegar aqui. Ah, não. Peraí. Olha só. O asfalto mora na rua. Essa aqui é a última. Então, essa daqui, ela não rima com nenhuma, ó. Rua, casa, coelho. Galinha, relógio, espelho. Então, as que rimam é essa, o coelho e o espelho. Circulei aí, gente. Ó. Enterrada, bolo, cacho. Sozinho, nuvens, baixo, cacho e baixo. Olha só, tem só quatro palavrinhas que rimam nesse poeminha grande. Aqui vocês vão escrever qual é o título desse poema. O título desse poema é esse aqui, ó. Qual é o endereço? Vamos escrever aqui? Qual é o endereço? Põe um pontinho final, tá? Vou costumar vocês já colocarem o final da frase, um pontinho final, tá bom? Então, qual é o endereço? E aí, a gente vai para a nossa atividade. Faça como no poema e brinque de encontrar endereços. Complete os versos. Gente, se é que estava falando se o asfalto mora na rua? O asfalto não mora na rua? A chave mora na onde? Opa, voltei. A chave mora na onde? Na fechadura. A chave não fica na fechadura? Na fechadura. E a fechadura mora na onde? Onde que fica a fechadura? Vocês vão fazer sozinhos. Depois, tiram a foto e mandam para a professora, tá? Mesma coisa aqui, ó. A xícara mora no... Onde que a xícara fica? É num negocinho que fica aqui embaixo, ó. Como chama isso? Pires. Chama pires. Então, a xícara mora no pires. E o pires? Mora onde? Onde que fica guardado o pires? Onde fica guardado o pires e a xícara? Ó, vão pensar, tá? Depois vocês tirem uma foto dessa página 19 inteira e mostram para o professor. Aí, agora, terminando a página da 13 de língua portuguesa, vocês vão lá, abrem geografia. Lá na página a gente vai fazer a página 9 e 10. Essa daqui são as páginas 9 e a página 10, certo? Aqui, a gente vai ver pontos de vista, né? Lembra que a professora tinha comentado sobre pontos de vista? Que é diferente ver a pro desse jeito e é diferente ver a pro desse jeito. Estão vendo? Olha só. Aqui é uma visão vertical, né? Olha só. Aqui é uma visão vertical. Aqui é uma visão frontal. E se eu tirar de assim, é uma visão obliqua, certo? Então, aqui de volta. Então, gente, vai ser isso daí que vocês vão aprender. Antes disso, tem um joguinho. Deixa eu diminuir eu aqui. Ó, tem um joguinho aqui, tá? Que esse joguinho aqui, vocês vão, com o celular, vocês vão lá e tira a foto do QR Code. E depois vocês vão brincar no celular. Queria dizer que pelo celular dê pra jogar. E vai ser esse joguinho aqui. Estão vendo? Vai aparecer essa tela. E aí eu vou explicar pra vocês como é que joga. Pera aí um pouquinho. Bom, gente, ó. Esse daqui é o joguinho. Depois que vocês fazem a leitura do QR Code. Então, vocês vão ter níveis de dificuldade diferentes. Então, vai ter esse daqui que vai ser duas figuras que vocês vão ter que encontrar. E esse aqui vai ser três, ó. Forem os pares com a visão frontal e vertical dos objetos. Ah, tá vendo? O urso, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o urso aqui e o urso aqui. Então, eu tenho o urso visto de cima e o urso visto de frente, tá bom? Se a gente terminar... Ó. Tá vendo? Ou vocês podem tentar novamente ou continuar. Se vocês continuarem, ó. Vai ter aqui a memória 2. Forme os trios com a visão frontal, vertical e oblíqua dos objetos. Então, aqui vocês vão ter três, ó. Tá vendo? O urso, ó. O urso aqui, aqui e aqui. Olha só. Vocês vão ter a visão vertical, a visão frontal, igual no outro joguinho. Só que aí vocês vão ter a visão oblíqua, que é meio de lado. Tá bom? Então, é isso aí. Tá, gente? Oi, gente, ó. Vocês brinquem com esse joguinho, tá? Brinquem primeiro. Brincar primeiro, eu acho que brincar primeiro, eu acho que é bem melhor pra depois você tá fazendo. Ou também pode fazer também. E depois... Aí fica a critério de vocês, tá bom? Os objetos também podem ser observados, representados por diferentes pontos de vista. É igual eu mostrei aqui. A professora pode ser observada tanto de frente, quanto de cima, quanto de lado e assim vai, tá? Escolha um objeto escolar e observe-o por diferentes pontos de vista. Depois, desenhe esses objetos nas visões frontal e vertical. Gente, a cola da professora, tá vendo? Essa aqui é a cola da professora. Aqui, vocês estão vendo ela de frente. Se eu virar ela e vocês virem ela de cima, olha só como é que ela vai ficar. Se eu fosse pra eu desenhar, eu iria desenhar ela aqui, desse jeitinho. Vocês estão vendo? Deixa eu aumentar aqui. Aí, ó. Desse jeitinho. Tá? E aí, depois aqui, desse jeitinho aqui, ó. Tá? Então, peguem o material, pode ser a cola também. Olha, mesma coisa, tem outra cola aqui, ó. Essa daqui, por exemplo. Olha só, ela parece um retângulo quando eu vejo ela de frente. Quando eu vejo ela de... Assim, gente, ela vira um círculo, tá? Legal, né? Olha, tipo essa daqui de baixo aqui, ó. Tá vendo? Então, vocês escolham e desenhem, tá bom? E aí, tem uma pergunta. Na apostila de vocês, vocês desenharam ela no tamanho real? Se vocês colocarem ela junto, a colinha junto, assim, aqui na apostila, Vocês desenharam ela do tamanho da apostila? Do tamanho que tá aí? Coloquem a cola do ladinho, pra vocês verem, que não tem como eu mostrar aqui pra vocês. Ah, tem sim, quer ver, ó. Olha só. Aqui. Aqui, né? Ó. A cola é bem maior, tá vendo? Do que eu desenhei aqui. Então, é o tamanho maior que o tamanho... Opa! É o tamanho maior que o tamanho real? Ou é o tamanho maior... Ela é em tamanho menor que o tamanho real? Ou é o tamanho maior que o tamanho real? Ela tá maior que a cola normal ou ela tá menor? Menor, tá, gente? Tá? Se eu colocasse a cola aqui, ela ia ficar bem maior zona. Então, é o tamanho menor que o tamanho real. Tá? Agora... Opa, tô voltando, peraí. Aqui. Ligue os mesmos objetos escolares representados em pontos de vista e identifique os objetos escrevendo o nome deles nas imagens da direita. Gente, então, aqui, olha só. Eu vou ter o objeto frontal, tá? Visto de frente. Então, eu tenho a cola, eu tenho o estojo, eu tenho o apontador e eu tenho uma mochila. Vocês vão ver, vocês vão ligar, fazer a ligação e qual é a figura que cada um aqui corresponde na visão vertical, visão olhando de cima. Eu vou fazer da cola, porque a cola eu já vi. A professora já fez aqui, ó. A cola, então, a visão... Opa! A visão frontal da cola é a visão vertical de um círculo aqui, ó. Eu vejo a cola de cima por aqui. E a bolsa? E o apontador? E o estojo? Como é que vocês veem? Liguem aí, tá bom? Depois manda a foto pra prova, tá? E aí, a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Com educação física lá no grupo de educação física de vocês, tá bom? E a professora vai terminando aqui, então, a nossa aula. Não esqueçam de mandar as fotos, tá? Pro professor escrever bonitinho. E também corrigir e dar uma devolutiva pra vocês, pra ver se vocês estão fazendo certo, se vocês erraram, tá? E não fiquem com vergonha, porque errar também aprende, tá bom? Então, um super beijo aí pra vocês e fiquem com Deus. Até a semana que vem, tá? Segunda-feira, se Deus quiser, tá gente? Tchau.